Os nossos guardas, eles participaram de um curso que é referência nacional, que é o curso Patrulhamento Tático Motorizado, o Pátamo. E de todos os representantes, os participantes deste curso, que foi na cidade de Embu das Artes, em São Paulo, nós tivemos ali uma representatividade importantíssima dos nossos guardas daqui do município de Vila Velha, onde o nosso guarda municipal Tiago Vendramini Barreto ficou em primeiro lugar de todos os participantes deste curso. Neste curso, tiveram a participação de guardas de várias cidades do país e hoje, com muita honra, estamos recebendo os nossos guardas Tiago Vendramini, o William Gomes de Oliveira, Ramon Afonso de Oliveira, e o Uri Silva e Renato Alexandre Alves Messias. Para receber das mãos dos nossos vereadores, uma honra ao mérito pelo trabalho que vocês prestam para o município de Vila Velha, aonde eu digo com todo orgulho, podemos dizer com muito orgulho, que é a melhor guarda municipal do Brasil. E é uma honra para nós podermos ter a oportunidade de estar homenageando todos vocês por ser referência, mais uma vez, em nosso município e também em nosso Brasil. Sejam bem-vindos nesta casa, se posicione aqui à frente para recebê-lo a nossa honra ao mérito. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Presidente, eu falo isso com todo o coração. Tiago Vendramini, eu tenho respeito muito grande por ele, presidente. Não somente a ele, aí eu estendo para todos os guardas da Romu que estão aqui. Eu tiro o chapéu pelo empenho de vocês, pela dedicação que vocês têm pela cidade de Vila Velha, pela dedicação que vocês têm por nós, que muitas das vezes nós nem conhecemos, vocês nem nos conhecem, às vezes nós estamos na rua, nem conhece o cidadão, o munícipe, mas vocês estão ali, prestes a defender todo o interesse público e também defender a população de Vila Velha. Eu tiro o chapéu, parabéns, Tiago, eu te conheço, eu sei da sua dedicação e é mais que merecido, meu irmão. Você é seu zero um do treino, do treinamento. Muitas coisas vocês vão experimentar, eu tenho certeza que Deus tem guardado cada um de vocês e a família de cada um de vocês. E eu gostaria de convidar todos os vereadores e vereadoras que pudessem participar deste registro aqui conosco na frente e dizer da nossa alegria em poder recebê-los aqui mais uma vez. Obrigado. 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 Obrigado.